Fala galera, beleza aí com vocês? Espero que sim, hein? Hoje estamos aqui novamente na Pespéria do Guarujá e vamos nos divertir bastante com a criançada. Papai Aranha acabou de ficar pronto, vamos ver como vai ser a reação dessa turminha hoje, hein? Mas antes, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e já capricha naquele like, compartilha aí com todo mundo e acompanha aí! O tio, ele tá anunciando lá que o Homem-Aranha vai chegar. Ele é conhecido como o quark do Guarujá. Homem-Aranha, Homem-Aranha! Homem-Aranha! Ah! Homem-Aranha, ele só aparece na finalação. Homem-Aranha! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Olha a dona, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Olha a dona, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Olha a dona, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Olha a dona, cadê você? Estão aqui! Boa! 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 Cadê o bote está? É o Homem-Aranha e o Minha-Aranha! Boa tarde, Homem-Aranha! Boa tarde, Homem-Aranha! Boa tarde, Homem-Aranha! Foi a camiseta dessa moça aqui? Não! Foi o outro Homem-Aranha? Não! Foi a minha amiga? Não! Não! Foi esse sapato? Também não! Foi esse sapato? Também não! Ai meu Deus do céu! Foi esse laço? Não foi esse! Eu escolhi a meia! Foi ele? Foi essa camiseta! Foi essa camiseta! Foi essa camiseta! Foi essa camiseta! Foi a manhaca! Foi eu! Sabe quem é isso? Sabe quem é isso? Eu quero escolher mais uma coisa! Mais uma coisa! Mais uma coisa! Deixa eu escolher! Agora o Homem-Aranha! Qual o seu nome? Suelen! Suelen! Fala pra ela! O que a galera tem que deixar? Like! 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 E tem que se inscrever também né? É! O meu melhor amigo! Sempre vai ser! Homem-Aranha! Vem cá! Deixa eu contar um segredo pra você! Meu Deus! Ela vai te contar um segredo, filho! Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Senta aqui ó! Toda vez que é uma coisa ele anda! Calma! 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 É hoje que eu vou começar a namorar hein! É hoje que eu vou encontrar a minha Mary Jane! A tia May deixa? A Mary Jane é bonita! A Mary Jane é bonita não é? A Mary Jane é bonita! Mas calma! A sua é a Mary Jane ou a MJ? Mary Jane! Ah tá! Tá! A mulher é Homem-Aranha! É ela mesmo! Boa! Pera! Calma! Que o wi-fi aqui... Essa é! Você não quer ficar pendurado não né? Vai no chão! Vai no chão! É melhor! Homem-Aranha já não tem muito mais idade pra isso e nem... Ó! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Mas a gente vai fazer bonito! Vamos lá! Isso! Vai virar! Boa! Oi! Ele tá com falha de teia ou não? Calma! No vídeo eu vou colocar! No vídeo né? É! No vídeo! No vídeo eu coloco! Amanhã já... Eu não consigo escalar parede! Mas sabe qual é o nosso maior poder de super herói? É obedecer o papai e a mamãe! Fazer um... Aê! Agora é só deitar! Um do lado do outro! Eu deito! Assim é pro loja! Não dá? Dá! Uma pequena? Dá! Você deita de barriga pra cima! Isso! Vai! 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 Pera! Vai! Você não é Mary Jane? Mary Jane! Depois me levanta! Vai! 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 Isso! Espera! Boa! Aê! Vem, Mary Jane! Boa! Eita! Merdinha! Boa! Agora vai pra lá! Aí você, Mary Jane! Vem daqui pra lá! Boa! Isso! Quer dar pra tua mãe? Boa! Você quer que eu grave? Quer que eu grave? Porque agora você vai estar ocupado! Tá gravando já! Tá gravando! Então fechou! Vai gente! Todo mundo analisando! Aê! Aê! Música romântica! Pera não! Calma! Peraí! 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 Boa! 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 Peraí! Viva Marano! Comenta do! Peraí! Peraí! Boa! Peraí! Tchau, menina! Pode deixar perna! Não, né? Andino. Tchau, man! Boardendo! Boa! Boa! Desculpa! Boa! Pronto! Todo mundo! Tau no arfu... Tá vendo? Tô sim Ó, vamos juntar aqui com a minha aranha pra tirar uma foto Amanhã eu vou embora, então quando eu chegar em casa eu vou ver o vídeo Boa! E o que a galera tem que fazer? Ela tem que deixar o like e se inscrever no canal Isso aí! Maranhão, fala nisso, eu te falo o nome do meu canal, mas você pesquisou lá? É Arthur? Não, é Jogando com Arthur Tutu Jogando com Arthur Tutu Sim, sim Então eu vou me inscrever lá, tu já se inscreveu no nosso? Sim Não demorou Então é isso galera, se gostou do vídeo já deixa aquele like Se ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se agora E até o próximo vídeo! Galera, é o seguinte, quer diversão, quer animação? Ó, segue essa galera aqui ó, no Instagram Fala aí, qual que é o teu? É tio Lua.oficial.recusaimitações, hein? Tia Narizinho E segue também a MGD Lazer, a melhor equipe do Brasil, hein? Vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente Recado dado galera, é isso aí, acompanha aí Valeu! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL